O jornalismo ético envolve minimizar os danos, mas vamos abrir uma exceção pra esses babacas. Segura! Segura! Que dia ruim, e o seu? Você deu esforço! Ah não, eu caí! Que grata! Que opressão! Eu não gostava mesmo de você! Esse é pra você! Agora eles vão virar notícia. Agora eles vão virar notícia. Agora eles vão virar notícia. Mostre suas habilidades! Tá, tá. Certo. Ah, vamos lá! Não! Pô, quem se derramatou? É uma boa pergunta! Pô, não dá? Eu te ajudei! Que sensação boa! Trabalho em equipe! Que sensação boa! Vá você! Eu não sei como você não ia conseguir! Eu já não sei se você tá aí! Vá você vai ganhar o campo! Ei, eu ajudei! Você tá com força! Parte disso fui eu! Não! 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 Nem sei como eu sobrevivi até agora! Não! 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 Acabou! Algo desistado! Peguei! Esforço em equipe! Não! Não! Você não vai gostar muito de mim! A gente detonou! Não! Não! Me acertaram! Com o seu histórico! Oh! Gostei! Oh! Acabei por aqui! Quero mandar um espinho pra aqui! Eu queria brincar com ele. Você é muito ruim. Vai também! Desculpe da puta. Não dá pra cuidar. Esse é pra você. Desculpe da puta. 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 Acho que virei nota do YouTube. Desculpe das do YouTube. Desculpe das do YouTube. Desculpe das 78mens do YouTube. Desculpe das variante. O que é isso?